Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Rei e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Teu lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és Teu lindo Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Rei e de Senhor Te chamo de Deus e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei expressar E as tu, o ó, Tu és Tu és Tão lindo Amém. Tu és tão lindo, meu Senhor, Tu és tão lindo, amoroso, misericordioso, e Tu me alegras, meu Senhor, porque me amas, apesar da minha indignidade. Tu me alegras, Senhor, porque Te amo, apesar da minha miséria. Tu me alegras, porque posso ajudar os outros a Te amarem, apesar da minha incapacidade. Tu me alegras, porque posso sofrer em Ti, com o Seu apoio, com o Seu amor, com o Seu socorro. Tu me alegras, Senhor, porque estás presente na Eucaristia. Tu me alegras, Senhor, Tu me alegras, porque serás meu hóspede divino e iluminará minha vida com a Tua luz. Tu me alegras, porque serás sempre a minha força, mesmo quando eu erro, e me ajuda a sair do erro. Tu me alegras, Senhor, Tu me alegras, porque és a minha consolação na angústia, a minha riqueza na minha pobreza. Tu me alegras, Senhor, porque peço muito e tens me dado muito mais. Tu me alegras, Senhor, Tu me alegras a cada amanhecer, porque és meu pai, meu irmão, meu amigo, meu salvador. Tu me alegras, Senhor, tu me alegras, porque és a minha bondade, o meu caminho, a verdade e a vida. Tu me alegras, porque serás a felicidade eterna dos meus entes queridos, que neste momento são Teus. Tu me alegras, porque creio que a morte será somente um dia, um até breve, na pátria eterna. Tu me alegras, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Tu me alegras, porque estás sempre conosco. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos da minha casa, pelos que rezam conosco, pelos dos meus vizinhos. Amém. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes, ó santa e imaculada virgindade, não sei com que louvores vos possa exaltar, pois quem os céus não puderam conter, vós o levastes em vosso seio. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Nossa Senhora vai chamando, seus filhos vão dizendo sim. Deus vai trazendo também, vai chamando. Vem estar comigo, filhinho, filhinha. Vem estar comigo nesse momento, pra conversarmos. Eu te ouço e você também me ouve. E aqui estamos. Bom dia, Leana Araújo. Chegou bem no comecinho. Bom dia, Exaltina. Bom dia, Zenita Santos. Eli Cortez. Bom dia, bom dia, Marlete Ferreira. Valdirene Baleeiro. Bom dia, bom dia, Irene Proença. Bom dia, Kênia. Bete Jardim. Bom dia, bom dia, Vanusa. Eva Ferreira. Bom dia, bom dia, Sandra Passagem. Claudinho Passagem. Bom dia, bom dia, Maria Santos. Fátima Sá. Bom dia. Eduardo Miranda, chegando aqui também. Bom dia, louvado seja Deus, sempre. Bom dia pra aquele irmão, aquela irmã, que eu não consegui visualizar o nome. Bom dia pra você que vai chegar depois, pelo Face, pelo YouTube. Bom dia, Dona França, disse ontem, que acompanha todos os dias a oração do Santo Terço, ela e a família. Bom dia pra você. De repente, um boa tarde, um boa noite, dependendo do horário oportuno que você vai rezar. Já iniciamos hoje, lembrando das nossas faltas. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zusa chegando também. Bom dia, Zusa. Que bom que está aqui também conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe os seus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. O Senhor, Deus da vida e do amor, perdoe as nossas ofensas e nos dê a paz por sua infinita misericórdia. Amém. Norma Maurício, bom dia. Que bom que já está aqui conosco. Que Deus abençoe você. Deus abençoe os seus. Rezo pelos profissionais da saúde. Nilceia Oliveira, bom dia, minha irmã. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Deve ter entrado mais alguém aqui e não consegui visualizar o nome. Deixe o meu bom dia. Belinha, diz o seu bom dia, Belinha. Bom dia, pessoal. Sem mais e mais. Bom dia, vocês. Graças a Deus, ontem eu estava muito ansitidora e graças a Deus eu voltei para casa e graças a Deus tomei um chorinho agora eu também. Graças a Deus. Belinha agradecendo a Deus que ela não esteve bem. Esteve um dia no hospital com dores no abdômen, né Belinha? Mas está aqui agradecendo a Deus, não é? Chega só um pouquinho para cá para a sua voz aparecer. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos sacerdotes da nossa paróquia, da nossa diocese, pela santificação das famílias, meu Senhor, pelas missões, pela ordenação presbiteral de Marcos Henrique, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Eva Ferreira, bom dia, minha irmã. Eu acho que eu não te cumprimentei ainda. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus. Lena Souza, bom dia. Que bom que está aqui conosco. Que Deus te abençoe. Salve engano, foi você que passou a noite com meu pai ontem. Deus permita que esteja tudo bem por lá. Graciele Balbino, bom dia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus. Maria de Jesus, bom dia. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora já visite os seus nessa manhã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Isso mesmo, Zusa, já rezemos pela vida matrimonial de Lorena e Paulo, rezemos por todas as famílias. Daniete Rodrigues, bom dia, que Deus te abençoe, Deus abençoe os seus, a sua família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Angelita, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe os seus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, sede graça, eu fico, e disse a vós, a mulher e o Espírito Santo, Jesus abençoe os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fico, e disse a vossa, a mulher e o Espírito Santo, Jesus abençoe os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, sede graça, eu fico, e disse a vossa, a mulher e o Espírito Santo, Jesus abençoe os seus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje contemplaremos os mistérios luminosos, quinta-feira, quinta-feira, dia de adoração a Jesus Eucarístico. Todos os dias devemos adorá-lo, mas hoje é um dia especial da semana. Dê-nos força, meu Senhor, dê-nos amor suficiente para sairmos da nossa casa, para irmos até aí, onde o Senhor está, presente em corpo, sangue, alma e divindade, para que possamos te adorar. Para que possamos, meu Senhor, também pedir, para que possamos agradecer. E no primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus, feito por João Batista no Rio Jordão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, eu fosso, pegue a sua voz da mulher e se perdoe o ouvido do meu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, eu fosso, pegue a sua voz da mulher e se perdoe o ouvido do meu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, ser de graça e oforço, pedis a voz da mulher, esper disolvido em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, ser de graça e oforço, pedis a voz da mulher, esper disolvido em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu vós, briga e salva as mulheres, perdi o seu voto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu vós, briga e salva as mulheres, perdi o seu voto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu vós, briga e salva as mulheres, perdi o seu voto, Jesus. E chega aqui, Maria Helena, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus, que bom que já está aqui conosco. Nossa Senhora, acolha as suas intenções. Já rezo pelos missionários, na pessoa de Wilson Pereira, de Sr. Tião Bino. Rezo por todos os missionários, de forma particular, pelas minhas intenções diárias. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu vós, briga e salva as mulheres, perdi o seu voto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Santa Luzia, rogai por nós, rogai pelos olhos de Belinha, de Dona Célia, do meu Pai, de Eliette, de Sr. Carlos. Intercedei por tantos olhos que necessitam da sua intercessão, ó minha santa. No segundo mistério, contemplamos Jesus nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, a pedido de Nossa Senhora. Eu te peço, minha mãe, o vinho novo da saúde para tantos, tantos enfermos. Para os meus pais, para Amanda, Levi, Sonzinho, que está se recuperando de um procedimento, Sr. Tarsísio, Maria Rosa, Tati Mariano, Paulo César, Alex Francisco, Bete Alcântara, sua família, Cristina Castanho. O vinho novo para Felipe, para Renato, Renato, que é especial. Quantas pessoas precisam de vinho novo hoje, do emprego? Sim, minha mãe, de um trabalho novo, de uma quitação de uma dívida, minha mãe. Quantos precisam do vinho novo da casa própria? Do ajuizamento de uma causa na justiça, minha mãe. Que Deus possa ajuizar essas causas. Perícia médica, quantos estão esperando, ansiosamente, por uma aprovação de uma perícia, de um benefício, de uma aposentadoria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, sede graça e o fosso. Pega e salva as namigadas, perdi-se o vôo do ex-assusto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça e o fosso. Pega e salva as namigadas, perdi-se o vôo do ex-assusto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça e o fosso. Pega e salva as namigadas, perdi-se o vôo do ex-assusto. Isso, Kenia. Cláudia também, rezemos por ela e por tantos que precisam. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça e o fosso. Pega e salva as namigadas, perdi-se o vôo do ex-assusto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça e o fosso. Pega e salva as namigadas, perdi-se o vôo do ex-assusto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Margarete Soares, bom dia. Que bom que já chegou para rezar conosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. da vossa infinita misericórdia. São Sebastião, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos Jesus anunciando o advento do reino e o convite à conversão. Ajude-nos, meu Senhor, a desejarmos a conversão diária. Ajude-nos, meu Senhor, para que sejamos transformados a cada dia, para que possamos desejar cada dia mais o que é do céu. Aqui tudo é passageiro, meu Senhor, Tu bem sabes. Sede o nosso socorro. E nessa dezena, meu Senhor, eu rezo por aquelas pessoas que estão, que têm células do corpo se desenvolvendo exageradamente, pessoas com tumores internos ou externos. Houve um pedido de oração por uma pessoa que está com enormes tumores na cabeça. Pude ver também, meu Senhor, no hospital, semana passada, uma pessoa nessa situação, não conheço, não sei o nome, mas o Senhor sabe, porque o Senhor chama até as estrelas pelo nome, quanto mais nós. Vá livrando, meu Senhor, os Vossos filhos. Vá restaurando as células, meu Senhor. O Senhor criou células tão saudáveis, tão perfeitas. Misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, sede graça, ou força, bem que salva as mulheres, perdi o julho do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, ou força, bem que salva as mulheres, perdi o julho do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, ou força, bem que salva as mulheres, perdi o julho do Jesus. Sim, Quênia, rezemos para que Deus possa liberar esses rins, desses cálculos renais. já rezo, já rezo pelas pessoas que sofrem no sistema urinário, que sofrem nos rins, que sofrem no sistema reprodutor, respiratório, sistema nervoso, cardiovascular, tegumentar, tegumentar, que é da pele, unha, pelos, glândulas. vá visitando o meu Senhor, o Senhor que tudo criou, vá remediando, vá curando, vá sustentando. Quantas pessoas com cólicas abdominais, com dores de cabeça, meu Senhor, com as dores do câncer, vá visitando, porque o Senhor é Deus, o Senhor é pura misericórdia, não por merecimento nosso, não por merecimento meu que peço, porque sou pequena demais, mas porque o Senhor é grandioso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fosso, pegue a sua voz, namorada, espere os ombro do Jesus. Oleirina Gama, bom dia, que bom que está chegando aqui, que Deus te abençoe, Deus abençoe os seus, bom dia, Maria Elza, louvado seja Deus, pela vida de cada um de vocês, que Nossa Senhora já vá acolhendo as suas intenções dessa manhã. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fosso, pegue a sua voz, namorada, espere os ombro do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fosso, pegue a sua voz, namorada, espere os ombro do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fosso, pegue a sua voz, namorada, espere os ombro do Jesus. Clemência Cardoso, bom dia, que bom que está aqui conosco em oração, que Nossa Senhora vá acolhendo as suas intenções esta manhã, zelando pelos seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fosso, pegue a sua voz, namorada, espere os ombro do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça, eu fosso, pegue a sua voz, namorada, espere os ombro do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e honros, peguei sua voz dominada e peguei sua voz dominada e peguei sua voz do Senhor Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos-nos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Pastor, está no Salmo 94 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Santa Faustina, São Pio de Pitrelcino, Santa Teresinha do Menino Jesus Roguem por nós, pelas nossas tantas causas No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Itabor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, sede graça o vosso, perdoai-se a vossa vontade, perdoai-se o vosso Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, sede graça o vosso, perdoai-se a vossa vontade, perdoai-se o vosso Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Amém, amém, Marlete. Ela rezando pela cura dos olhos de tantas pessoas. Lembra aqui também de Eliette, que eu não disse antes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Rezo pelas pessoas que estão viajando nesse momento. Protegei, meu Senhor, motoristas que precisam estar sempre nas estradas, pessoas que estão viajando a passeio, a trabalho, a tratamento, estradas perigosas, meu Senhor, tantos buracos no chão. Misericórdia, acampe seus anjos celestiais ao redor destes seus filhos. Também daqueles estudantes, meu Senhor, que daqui a pouco já vão para a escola, os servidores da educação. Vá acampando anjos celestiais, protegendo, meu Senhor. Rezo pelos aniversariantes de hoje, aniversariantes da semana. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sei de graça o fosso, peguei a sua voz da mulher e pedi de orgulho a Jesus. Jesus. Sandra Ramos, bom dia, que bom que está aqui conosco, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora acolha as suas intenções do coração nessa manhã. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede da sua força, pegue a sua voz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Velai, Senhor, nós os pedimos com incansável amor sobre vossa família e porque só em vós coloca sua esperança. Defendei-a sempre com a vossa proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, meu Senhor. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia, onde Jesus se faz alimento com seu corpo. Ajude-nos, meu Senhor, a nos disponibilizarmos para ir ao seu encontro hoje na igreja, para te visitar, para te adorar, para suplicar, para agradecer, para também, meu Senhor, participarmos da santa missa. Ajude-nos, meu Senhor. Às vezes nós passamos em frente à igreja e nem nos... A prece é tanto, meu Senhor, o ruído é tão grande, o querer é tão grande, de aquisição, que a gente esquece que ali o Senhor está presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Desperta-nos, meu Senhor, clareia a nossa mente, a nossa alma, para que a gente possa te enxergar com os nossos olhos espirituais. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico por cada pedido que vai subindo ali nos comentários. Aqueles que não chegaram, meu Senhor, porque de repente era para ser pedido e não se lembraram, mas o Senhor sim, o Senhor se lembra, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Aqueles pedidos que ainda vão chegar pelo Face, pelo YouTube, pelo Message, pelo WhatsApp. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezo também, meu Senhor, pelos trabalhadores de uma forma geral, mas de forma particular, por aqueles dos serviços braçais, aqueles que trabalham na lavoura, aqueles que trabalham em áreas de risco, aqueles, meu Senhor, que trabalham em ambientes pesados, de trevas, pela inveja, pelo desejo de competição. Sim, meu Senhor, sim, meu Senhor, de repente, alguém na nossa frente está ali sorrindo para nós, mas de repente está desejando o nosso cargo, o nosso lugar. Vá visitando, meu Senhor, vá acampando anjos celestiais nesses ambientes, vá retirando toda a inveja, todo o desejo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezo pelas pessoas que sofrem na tireoide. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, santo e graça, eu fosso, peguei a sua vossa mulher e pedi-lhe o amor do Vosso Jesus. Rezo também, meu Senhor, rezo pelos meus pais, mas rezo também pelos meus irmãos e irmãs, sobrinhos, afiliados, pelos nossos vizinhos, meu Senhor, nossos amigos. Se tiverem inimigos, meu Senhor, rezemos pela conversão deles. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, santo e graça, eu fosso, peguei a sua vossa mulher e pedi-lhe o amor do Vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, santo e graça, eu fosso, peguei a sua vossa mulher e pedi-lhe o amor do Vosso Jesus. Isso, Maria Elza, rezemos pela família de Kelly Pistori, rezemos por Juju, Juju que já está se recuperando de uma doença tão difícil, já está de cabelinho de novo, louvado seja Deus por isso, que na pessoa de Juju, Deus possa abençoar todas as pessoas que estão se recuperando dessa doença. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, santo e graça, eu fosso, peguei a sua vossa mulher e pedi-lhe o amor do Vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, santo e graça, eu fosso, peguei a sua vossa mulher e pedi-lhe o amor do Vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais os agradecer, minha Mãe, Mãe de Jesus e Nossa, nós os saudamos com uma salve Rainha e lhes oferecemos flores. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, minha Mãe, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Da Silene Bento, bom dia, que Deus te abençoe. Hoje eu não estou conseguindo visualizar as pessoas entrando aqui na live, já vejo nos comentários. Que Deus abençoe você, as suas intenções do coração. Maria Inês, bom dia. Eu acho que eu não tinha te cumprimentado ainda. Que Deus abençoe você, Deus abençoe todos aí. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, de São Pio de Pitrelcinha. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, é a palavra, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Gratidão, meu Senhor, por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe hoje. Consigo visualizar hoje 37 pessoas rezando em tempo real. Tudo isso, meu Senhor, é mérito seu. Na minha pequenez, meu Senhor, eu só posso te agradecer. Gratidão, meu irmão e minha irmã, por estarem aqui nessa fidelidade, nesse amor. Gratidão pelos compartilhamentos que vocês compartilham e ajudam a pescar almas para o céu. Que sejam recompensados por isso. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Abençoado dia a todos nós. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Junho Torres, bom dia. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família.